LDO é a sigla para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Trata-se de uma regra que ajuda a organizar o dinheiro da administração. Ela mostra como os recursos públicos serão usados e estabelece regras para isso. É uma maneira de planejar melhor os gastos e limitar o uso do dinheiro público. Nesta quinta-feira à tarde, ocorreu uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024, em Pato Branco. No ano passado, nós projetávamos 500 milhões de orçamento, deu 508, deu a mais. Este ano está projetado 530, vamos aguardar, tem que consolidar, mas para o ano que vem, o município já está prevendo 589 milhões. Um aumento de arrecadação de 11,13% baseado na audiência de hoje. Esperamos que se consolide e se aprova, do que a gente sempre fala, que o município de Pato Branco se desenvolve muito e de maneira rápida. Na cidade de Pato Branco, as secretarias de saúde e educação são os setores prioritários no orçamento público. Mais da metade do orçamento será pago em saúde e educação no ano que vem. As outras secretarias serão distribuídas, eu vejo em alguns números interessantes, como previsto uma ebra grande nos vetores da cidade, muito discutido, o aeroporto está no orçamento. Então, todos os grandes setores de desenvolvimento da cidade estão inclusos no orçamento. Graças a esse aumento grande, a arrecadação projetada, nós estamos discutindo o orçamento e previsamos, esperamos que consolide e, com certeza, teremos um grande ano para o município de Pato Branco. O vereador explica quais serão as próximas etapas após a realização da audiência. A partir da audiência pública, os vereadores têm, e a comunidade, sugerindo pelos vereadores 10 dias para apresentar emendas, o que foi discutido hoje na audiência pública. Após isso, será retornada a contabilidade da casa para os ajustes contábeis e o parecer final voltará para a Comissão de Orçamento e Finanças, tudo nesse período aí, para nós emitirmos o parecer final, para encaminharmos a votação. Tudo isso teria que, em tese, acontecer antes do dia 15 de julho.